Olá, já está no ar mais um Tá Na Web, o programa que te deixa por dentro dos assuntos que estão sendo falados na internet, principalmente aqueles mais pesquisados e que viraram trendes do Google. Hoje a gente aborda a distribuição de lucros do FGTS. Esse assunto, gente, tem sido muito buscado desde o início da semana. Isso porque amanhã, quinta-feira, a Caixa Econômica vai distribuir para os trabalhadores parte do lucro do FGTS no ano de 2022. Já se sabe que esse valor chega a 12,7 bilhões de reais e vai ser distribuído entre 82 milhões de trabalhadores brasileiros. Esses dados são do Ministério do Trabalho e Emprego. Bom, mas para a gente entender melhor como é que isso vai acontecer, como é que esse trabalhador vai ser beneficiado, eu chamo aqui no telão dois especialistas para conversar comigo. É o Auro Vidigal, que é advogado trabalhista e também o economista Newton Marx. Esses dois feras aqui que vão estar comigo batendo esse papo, falando sobre a questão do lucro do FGTS. Bom, vou começar então, doutor Auro, para saber um pouquinho sobre esse lucro do FGTS. Doutor, me explica um pouquinho qual que é a estratégia que está sendo usada, por que que a Caixa Econômica decidiu então compartilhar e distribuir esse lucro que foi obtido com o valor do FGTS e dos trabalhadores. Muito boa noite. Boa noite, Mário. Boa noite, respeitadores. Bem, na realidade, Mário, essa distribuição de lucro ocorre desde 2017, quando veio uma lei alterando a lei do FGTS e determinou que o FGTS, após apurado o lucro do FGTS, fosse distribuído aos trabalhadores, nada mais justo, já que esse dinheiro é deles. Então, desde 2017, é feito anualmente, normalmente no mês de agosto. O rateio desse dinheiro, se apura qual foi o lucro, deixa a quantidade de contas ativas e inativas e é distribuído aos trabalhadores em geral, urbanos, domésticos, rurais, enfim. O trabalhador, tenha conta no FGTS, vai ter o seu quinhão na distribuição desses lucros. Entendi. Bom, o que muita gente está querendo saber é quando que vai poder sacar esse dinheiro. dinheiro, mas para isso também existem regras que já já a gente vai explicar, mas eu queria passar antes aqui a palavra para o doutor Newton para a gente falar um pouquinho sobre o cálculo, né? Como é que se calcula para saber quanto que eu tenho aí de direito nessas contas, inclusive é válido para a conta inativa também e para a conta ativa, não é isso? Como é que está essa regra? Como é que esse trabalhador que está nos escutando e nos vendo pode fazer esse cálculo e descobrir quanto que vai receber, doutor Newton? Olha, sempre quando você tem um rateio de lucro, é com base no dinheiro que as pessoas têm. Então, se por acaso alguém lá tem 10 mil reais, é claro que ele vai fazer juiz com base nesses 10 mil reais o percentual que foi, né, que vai ser distribuído, conforme a orientação do Conselho Curador, né, do FGTS, então não é uma coisa que eles vão achar que, pô, como tem bilhões e eles vão ser divididos de forma equalitária. Tem que ser proporcionalmente aqueles recursos que eles têm lá, né? Entendi, perfeito. Então, só para a gente não aumentar as expectativas aqui, esse dinheiro também não é um valor tão alto, né? Na prática, pelo que eu andei pesquisando, você faz o cálculo aí do que você tinha no FGTS até dezembro de 2022 e divide por um coeficiente. É isso, doutor Auro? Na verdade, não é dividir, é multiplicar, né? O coeficiente seria 0,24601, que dá em torno, para cada 100 reais, dá em torno de 2 reais e 46 centavos. Então, pega esse seu saldo que havia na data de 31 de dezembro de 2022 e multiplica por esse coeficiente, vamos assim colocar, que é 0,021, ou perdão, 24,61,511. Então, aí você vai ter exatamente. Assim, a grosso modo, para quem tinha 100 reais na sua conta, vai receber mais 2 reais e 46 centavos. Para quem tinha 1.000 reais, vai receber 20 reais, 24 reais e 71 centavos. E assim sucessivamente, verificando o saldo da sua conta. O que é importante aqui destacar é o seguinte, alguns trabalhadores têm contas ativas e contas inativas. Então, o que interessa é o total existente na conta, pouco importa se ela está ativa ou inativa. Inativa são aquelas contas onde o empregado trabalhou numa empresa, saiu e não teve a possibilidade de levantar o seu dinheiro. seja porque ele pediu demissão ou por um outro, uma outra forma da restrição contratual. Mas, enfim, se esse dinheiro está lá na conta, acrescido da conta que está ativa, o somatório é das duas que vai incidir esse percentual. Bom, então só repetindo aqui, entra lá no site, a gente consegue encontrar esse valor da FGTS, vai lá no mês de dezembro, soma contas inativas e contas ativas e multiplica por esse coeficiente, que é esse número que o senhor falou. Você também pode, aí em casa, dar um Google, todas as matérias, até fontes oficiais estão também já distribuindo e falando qual que é esse coeficiente que a pessoa precisa usar para descobrir. Agora sim, existe prazo para cair? A Caixa diz que é a partir de amanhã, mas é algo que vai ser gradual? O que a gente já sabe disso? Olha, a informação que a gente tem até o momento é que ela deve fazer o depósito de uma forma integral. Com uma distribuição de lucros, ela já tem esse dinheiro previamente reservado e ela só vai fazer o rateio. Acredito eu, o doutor Newton, tenho conhecimento melhor para poder explicar isso, como é feito esse depósito. Mas acredito que amanhã, como ela está prometendo, esse dinheiro já vai estar nas contas vinculadas dos trabalhadores. Doutor Newton, então conta pra gente aqui. Bateu aquele dinheiro ali, você viu o saldo, infelizmente, muita gente não vai poder sacar porque não é um valor que está ali para ser sacado. Já já a gente vai falar das regras de como usar o FGTS. Mas vamos falar um pouco sobre os planos que as pessoas podem fazer ou as ações que podem tomar, como investir, como guardar, como quitar uma dívida, fazer uma reserva com esse dinheiro. O que o senhor indica? Olha, o dinheiro do fundo de garantia seria para aquelas pessoas que perdessem o emprego ou tivessem situações como alguma doença grave. Tem aquelas exceções, usar para abateçar o devedor do sistema financeiro da habitação na casa própria. Então, se as pessoas têm condição de poder sacar os recursos para ter esse benefício, ou seja, se ele está pensando que ele está com uma estabilidade no emprego, não vai precisar desse dinheiro, mas tem dívida, então por que não abater parte dessa dívida ou abater toda a dívida? Porque depende de cada um que tem o recurso. Hoje em dia, o júri de uma dívida, ele é proibitivo. Enquanto, se você deixar lá no fundo de garantia, o retorno é muito baixo, menos do que da poupança. Então, por isso, seria interessante ele abater parte da dívida. Entendi. Agora, falando sobre as regras que a gente mencionou agora há pouco, doutorário, pela lei, quem que pode sacar o FGTS em quais momentos da vida que existe essa permissão e qual que é o passo a passo? Até para a gente dar esse serviço aqui, se alguém se identificar e tiver realmente o direito de sacar, aonde que essa pessoa pode ir? Certo. As regras, na realidade, são bem restritivas para o saque. A primeira, é normal, todo mundo conhece, é quando há rescisão contratual promovida pelo empregador. O empregador demitindo, o empregado, ele automaticamente tem o direito de sacar a conta relativa àquela relação de emprego. Da mesma forma, se houve a extinção da empresa, enquanto o empregado estava ali trabalhando, ele também pode sacar esse dinheiro. E, em igual situação, se houve o caso de falecimento do empregador, no caso do emprego doméstico, emprego rural, onde há uma relação interpessoal, neste caso também o empregado pode sacar o dinheiro. No caso do falecimento do empregado, o espólio, os seus herdeiros também poderão sacar desse dinheiro. Aí vem o caso também, quando ele se aposenta, ele também pode sacar suas contas ativas, tanto inativas. Todo dinheiro que há ali no fundo de garantia, ele pode sacar. As contas inativas, é como a gente destacar o seguinte, elas não podem ser movimentadas. A princípio, só após um período de três anos, é que elas, sem qualquer movimentação ou que o empregado não tenha obtido qualquer outro emprego, aí sim o empregado poderá sacar aquele dinheiro. Então, vamos admitir, o empregado está sem trabalhar há dois anos e meio, está com a sua conta inativa. Ele obteve um novo emprego, ele não vai mais poder movimentar essa conta, porque ela voltou uma parte inativa, a outra parte está ativa. Então, isso é importante que há muita confusão com isso, as pessoas acham, ah, não, mas eu saí da minha empresa há muito tempo, minha conta é inativa. Não, a conta está ativa, porque o depósito que é a via anterior, não pode ser mexido. No caso de doenças graves, portadores de HIV, câncer, nesses casos também o empregado poderá solicitar o levantamento do seu fundo de garantia. Os maiores 70 anos, estamos chegando lá, não é, doutor Nilton? Também podem levantar os seus dinheiros, tanto das contas ativas quanto das contas inativas. Como a Mari já falou, na aquisição de conta da casa própria, aí ele poderá utilizar esse dinheiro tanto para a amortização de uma dívida decorrente da aquisição da casa própria. E aí é importante se destacar também que esse dinheiro caindo na conta, vamos admitir aí que o empregado tenha 10 mil reais na sua conta vinculada, e aí ele tem 2 mil e poucos reais, 2.400 reais, para que vai ser acreditado na sua conta. Ele não vai poder abater a parcela. Esse dinheiro vai ser abatido no total da dívida e vai ser diluído com relação às parcelas. É importante também explicar porque muitos trabalhadores acreditam que ele pode abater uma única parcela. Não, é o total. E a outra questão que é importante também a gente colocar é quando há o saque aniversário. O que é o saque aniversário? Foi criado, autorizado, já foi de 2 anos, que o empregado pode sacar até 50% do seu fundo de garantia na data do seu aniversário. Então, tendo lá o saldo, ele pode retirar esse dinheiro e utilizar da forma como ele melhor lhe aprorrer ou necessitar. Mas é importante saber o seguinte, que se ele opta por esse modelo, quando ele é demitido, ele não poderá mais sacar esse dinheiro. Vai ter que guardar. Nossa, uma dica boa, então. De 3 anos. Porque muita gente faz esse saque aniversário anualmente. Exatamente. Isso aí, muita gente acaba chegando no final, é demitido, é depositado a multa dos 40%, ele acha que ele vai sacar aquele dinheiro? Não, ele não vai poder sacar esse dinheiro. Ele só vai poder sacar depois de 2 anos esse dinheiro e mais. Ele pode, sim, nesse ano eu não quero mais o saque aniversário, vou comunicar a Caixa Econômica. Só que se eu for demitido no período de 2 anos, eu também não vou poder levantar esse dinheiro. Eu só volto à regra antiga depois de 2 anos se eu fizer o saque aniversário. Entendi. Em síntese, Marius, são essas as condições ou as situações que a gente pode prever para o levantamento do saque. Lembrando, o dinheiro ele é depositado na conta vinculada, ele não é liberado automaticamente para o empregado, o dinheiro vai ficar na conta do empregado. É importante, inclusive, a gente ficar bem atento aos golpes, que muita gente aproveita esse período de notícias de, enfim, dinheiro disponibilizado, saque aniversário e as fake news começam a aparecer. Então, sempre no site oficial da Caixa e sempre com muita atenção na hora de fazer o pedido, enfim, ter algum contato ou disponibilizar algum dado para esse fim. Doutor Newton, agora falando um pouquinho sobre o cenário econômico aqui do Brasil. A gente tem visto algumas ações até do governo para incentivar essa questão do crédito, incentivar a compra. A gente viu agora a redução para o carro popular, por exemplo. Queria que o senhor falasse um pouquinho qual é a expectativa que a gente pode ter até para a gente se organizar aí nesse segundo semestre. A perspectiva é boa ou a perspectiva não é tão boa, né? Como é que está o Brasil nessa recuperação econômica? Ela vai depender do Banco Central. O que eu sou aposentado no Banco Central, a gente está apostando todas as fichas do Copom, né? Se o Copom combinar, o Comitê de Política Monetária do Banco Central combinar para reduzir a taxa básica de juros, aí a gente começa a entrar num ciclo virtuoso. E aí, realmente, mas tem que atacar também pelo lado das taxas de empréstimo, porque está realmente um absurdo essas taxas de juros. que não adianta nada você tentar renegociar com as pessoas as dívidas se continuam os juros elevados desse jeito. Então, é preciso o Banco Central tomar algumas providências com relação a quais são as razões. Muito tempo a gente ouve falar que o Banco Central vai atuar sobre esses juros cobrados pelos bancos. E a gente tem visto muito pouco eficácia nessas ações. Então, é importante saber que, sem isso, não tem condição da gente poder imaginar, porque as pessoas precisam consumir, precisam se endividar, mas se endividar de forma civilizada e não com essas taxas de juros que os bancos fingem que vão receber e as pessoas fingem que vão pagar. Então, vamos aguardar para ver se a taxa Selic dá uma baixada. Isso, inclusive, é benéfico para todo mundo, como o senhor falou, para negociar dívidas, para fazer novos financiamentos. Bom, a gente está encaminhando aqui para o final, caminhando para o final desse primeiro bloco. Eu queria muito agradecer vocês dois, doutor Auro, doutor Newton, pelos esclarecimentos, pelas explicações aqui. E, claro, você aí de casa, fique ligado, então, fontes oficiais da Caixa Econômica, acesse lá para ver se você vai receber esse valor do FGTS. E muita atenção ao solicitar esse saque, né, doutor Auro? Para, daqui a um tempo, perder o emprego, não conseguir mais e aí fica naquela sinuca de bico, eu tinha o dinheiro, mas não posso sacar. Então, tem que tomar muito cuidado e tem que pesquisar bastante antes de tomar a decisão, né? Com certeza, Mayra. Eu acho que você fez uma grande alerta, que é exatamente por relação às fraudes. Estão aí pelo WhatsApp, pelos e-mails. Não aceitem, não atendam, não respondam a esse tipo de mensagem. A gente sabe que é fraude. A Caixa Econômica não entra em contato com vocês para poder informar que existe o saldo, não. Vocês têm lá o aplicativo, o APT, entra lá, claro que você vai saber que tem direitinho o valor, que foi creditado na sua conta. E, como o doutor Newton falou, vamos usar o dinheiro com consciência, a economia precisa estar aí latente, gerando mais empregos, né? E a gente, com isso, tem uma economia mais tranquila e um Brasil melhor. É isso. Doutor Newton, muito obrigada também pela sua participação, viu? Eu queria agradecer até o doutor Oro, porque ele foi didático. Até eu aprendi muito em doutor Oro. É verdade, foi ótimo. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Eu vou seguir daqui, porque agora a gente volta para as telas do Google, para saber quais foram os outros assuntos pesquisados durante a semana na internet. Vamos para os nossos destaques? Ontem, a gente acabou de falar de dinheiro, a Receita Federal liberou o terceiro lote de restituição do imposto de renda, por isso esse tema foi parar nos trentes. Esse lote agora contempla mais de 5 milhões e meio de contribuintes. No total, vão ser pagos até o dia 31 de julho, 7,5 bilhões de reais. E aí você pode checar se vai receber a bolada no site da Receita Federal, site oficial. E claro, usa esse dinheiro então para quitar uma dívida, para fazer uma reserva, para investir de forma estratégica, como o doutor Newton falou aqui com a gente. Outro assunto que apareceu nos trentes desta semana foi Dia dos Avós, que é comemorado hoje, no dia 26 de julho. Muito bom poder aproveitar essa data, então se você ainda tem os avós vivos, hoje é um belo dia para dar aquela ligada, comemorar, falar com a avó, falar com a avó. Vou aproveitar para mandar um beijo para minha avó que me assiste nesse exato momento. Então, Feliz Dia dos Avós. E o nosso último destaque aqui, temos greve ônibus Recife. Por lá os rodoviários estão em greve, o metrô está paralisado, gente, imagina o caos. A Justiça determinou o retorno de 60% da frota de ônibus nos horários de pico e 40% nos horários mais tranquilos. E aí uma nova audiência de conciliação foi marcada para amanhã. A gente torce para que essa situação seja resolvida por lá, porque sem transporte público o povo sofre. A gente faz agora uma rápida pausa, eu vou para o segundo bloco então, já já a gente se encontra com mais informação, hein? Não saia daí! Já estamos de volta. E agora no segundo bloco a gente aborda uma fake news que está circulando na internet. Vamos ver? A CIDADE NO BRASIL Pois é, para esclarecer esse assunto, eu converso agora com o Ian Groszner, que é professor de Direito Espacial. Professor, bem-vindo, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem. Obrigado mais uma vez à TV Justiça por abrir as portas para o Direito Espacial. Pois é, um assunto super curioso. Quando eu li essa fake news, eu confesso que eu até dei risada. Professor, essa fake que circula pelas redes sociais diz que a NASA descobriu que a Terra pode ficar um ano sem internet em razão de ventos e explosões solares. Vamos lá explicar isso aí, porque dá até um desespero, né? Por isso que o pessoal compartilhou essa fake news, porque hoje em dia o ser humano não fica sem internet. Verdade, verdade. Mariana, o público da TV Justiça, essa notícia é falsa, totalmente falsa. Esses rumores aí surgiram porque teve uma reportagem do tabloide britânico The Mirror, que usou esse título aí, cabalístico, sensacionalista, para dizer que um estudo conduzido por uma pesquisadora da Universidade da Califórnia, em 2021, que na verdade era um estudo que discutia a vulnerabilidade de cabos submarinos. Mas aí ela usou lá essa expressão apocalipse da internet. Entendi. Só que isso não é verdade, né? A Agência Espacial Norte-Americana, de fato, enviou uma sonda, um equipamento para estudar o Sol, que é a sonda Parker Solar Pro, lançada lá em 2018, e que tem como objetivo estudar mesmo o comportamento do Sol, como que isso afeta realmente as telecomunicações, como que isso afeta as comunicações feitas por satélites com a Terra. Mas em momento algum, isso que é importante deixar bem claro, né? Em momento algum a NASA disse que esses dados coletados por esse equipamento, por essa sonda, indicariam ou indicarão que há interrupção da internet pelo período de um ano devido a eventos solares. Então, isso é realmente uma notícia falsa. E são mínimas as chances disso ocorrer, dessa tempestade solar desencadear aí uma, vamos colocar aí uma interrupção cataclísmica, né, da internet, afetando todos os satélites, porque teria que afetar todos os satélites de comunicação do mundo inteiro, né? São vários satélites, não é um satélite só. Então, por isso que isso, essa notícia é completamente falsa. Ah, bom, esclarecido. Então, gente, vai ter internet pelo próximo ano, nada de pane na internet, né, professor? É sempre legal a gente alertar para essas fake news. E para você, que está ouvindo a gente aí em casa, não compartilhar sem checar. E esses títulos sensacionalistas são sempre um chamariz para o pessoal ler a manchete e não ler o conteúdo nem nada e já passar para frente, né, professor? Exatamente, exatamente. É importante sempre checar, né, não cair aí na primeira notícia. E isso, já, essa notícia, inclusive, passou aí por vários sites que checam as notícias e foi desmentido, né? Então, a gente vai continuar usando como a gente está usando aqui agora para fazer essa entrevista e estamos usando aí justamente a internet. É isso. Professor, antes da gente finalizar, deixa eu só falar sobre essa curiosidade do direito espacial, porque acredito que muita gente não saiba e não entenda um pouquinho sobre essa especialidade, mas o senhor já, inclusive, deu aula aqui no Saber Direito, não foi isso? Sobre o direito espacial, que é um curso que a gente tem disponível no nosso YouTube. Você pode acessar. E me fala um pouquinho mais sobre essa matéria e por que do seu interesse em investigar esse assunto, esse direito, que é um direito tão específico, né, que muita gente nem sabe que existe? Exatamente, não. Inclusive, bem lembrado, né, tem essas cinco aulas gravadas aí. É realmente um ramo que as pessoas acham que é, assim, algo literalmente de outro mundo, mas não é. O direito espacial, ele já existe até um bom tempo. Ele está aí desde os anos 50, meados dos anos 50, ali quando começaram ali as primeiras atividades espaciais, né, desde lá do lançamento do Sputnik 1, em 1957, pela então União Soviética. Então, o direito espacial existe justamente para colocar regras, né, em todas as atividades que envolvem o espaço sideral, sejam lançamentos de satélites, missões tripuladas, agora com o retorno da humanidade à Lua, futuramente e em breve se espera a chegada da humanidade também à Marte. Então, essas regras principais são todas, vamos colocar assim, a maioria delas colocadas no âmbito internacional através de acordos e tratados internacionais. É super curioso, muito legal. Professor, obrigada, viu, pelo seu tempo e por esclarecer essa fake news aqui para a gente. Uma boa noite. Uma joia, eu que agradeço, um grande abraço e contem sempre conosco. Obrigada. Bom, gente, é isso, a edição de hoje fica por aqui. Hoje, eu também me despeço de você que acompanha o TanaWeb, eu deixo esse projeto incrível, já com muita saudade de estar aqui toda quarta ao vivo com vocês. A partir da semana que vem o TanaWeb passa a ser veiculado às sextas-feiras, ao vivo, às 13h30. Mas a gente aqui continua se encontrando nas redes sociais da Rádio e da TV Justiça e também no podcast Supremo na Semana. O podcast que agora é videocast, né, Supremo na Semana, que traz sempre as principais decisões do STF de uma forma descomplicada para você entender. Então, não deixe de seguir a gente, viu, arroba Rádio TV Justiça, a gente está no Instagram, no Twitter, no YouTube e no Spotify. Muito obrigada pela companhia ao longo desses mais de dois anos e um ótimo fim aí de semana para você. A gente se vê numa próxima. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri